Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Olha o jogo da vida, pouco se diferencia Já chorei com a minha família, hoje é só alegria Pensa em mim todo dia, só salada com balinha Tô vivendo minha vida